Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar a gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos O que trocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessas mudanças Onde a pera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sara Dentro do seu coração